Esse potinho já está limpo e seco e agora eu vou utilizar aí um pedacinho de tecido e vou aplicar cola de silicone ao redor aí de todo o pote, colocando o tecido. Dobro a ponta para ficar com acabamento melhor. Agora, para fazer aí um detalhe, um acabamento na parte superior e inferior, utilizo a fita de cetim. Selei as bordas para não desfiar e também apliquei usando a cola de silicone. Coloco mais uma fita, observa que estou utilizando as mesmas cores que tem no tecido e agora mais um pedacinho de tecido na tampa para fazer o revestimento. Coloco a cola aí também nas laterais e aperto um pouquinho para grudar. removo todo o excesso e agora para fazer o acabamento aí nessa tampinha, eu vou utilizar um pedacinho de fita de cetim da mesma largura. E vou aplicando a cola, selei as bordas e na parte interior também vou utilizar um pedacinho de tecido ou feltro. E olha que charme que ficou esse pote. Dá para utilizar aí para várias finalidades. Eu vou utilizar como um porta-canetas. E ficou muito lindo. Com certeza você vai ter facilidade para vender aí na sua cidade. E aí Obrigado por assistir.